Coloca-se, vamos à partida Tudo pronto, todas colocadas, Guerra Freda Atenção, foi dada a partida para o primeiro par Partida regular, Hawking Icei tem a ponta, almejado tanto em segundo Better Watch em terceiro, Luanda Light bem aberta Lá por fora tomou a quarta, tomou a terceira e vai avançando por fora Aponta Hawking Icei, junto a Seca interna, pequena vantagem Almejado tanto em segundo, Luanda Light fazendo força lá por fora Próximo em terceiro, em quarto Guerra Freda, em quinto Better Watch Passam da primeira para a segunda, metade da variante Hawking Icei tem vantagem, almejado tanto em segundo Luanda Light em terceiro, em quarto Guerra Freda Na quinta colocação, Better Watch, final da variante Hawking Icei tem vantagem, contorna a curva chegada Entram pela rede final, Hawking Icei tem vantagem Almejado tanto em segundo, Luanda Light avançando por fora Luanda Light avança por fora, tomou a segunda e vem para cima da ponteira Hawking Icei tem a ponta, Luanda Light em segundo Para fora, Guerra Freda em terceiro Na ponta Hawking Icei, Luanda Light Murchou as orelhas, trocou de mão e vem para cima da ponteira Luanda Light avança para fora, Hawking Icei tem pequena vantagem Luanda Light engorando para fora, tenta a primeira Hawking Icei, Luanda Light, Luanda Light trocou de mãos Avança para fora, tenta a primeira, vai livrando Cabeça cruza, cruza a faixa final, Luanda Light Hawking Icei, Guerra Freda almejado, Thunder Battle Watch O resultado do primeiro páreo, que acaba de ser disputado no hipótamo da gábia Vitória para essa boa potranca, mesmo largando um pouco fria Venceu com firmeza a 5, Luanda Light Conseguiu chegar a tempo de ultrapassar a Hawking Icei, número 2 Que defendia a primeira colocação, mas não resistiu a carga final da Luanda Light Ajuda-se a primeira colocação, mas não resistiu a carga final da Luanda Light